Bem-vindos a mais um Talk Show em Festa. Nós começamos hoje, damos início à sexta temporada do Talk Show. Ele completou cinco anos sábado passado. Então, beijos a todos aqueles que acreditaram em mim logo no começo. O Fábio, a Magrid, teve o Adriano Tardocchi, Fernando Sanini, Márcio Cavalcante. Tem um monte de gente que lá atrás acreditaram em mim. E, claro, se não fossem por eles, talvez eu não estivesse aqui hoje. Mas, como estou hoje, né, claro, com uma convidada. Antes de começar, vamos falar do Fabiano, esse carinha que aparece com as fotos aí atrás. Fabiano Silva é o fotógrafo. Ele atua como fotógrafo há seis anos. Trabalha na área de eventos empresariais, casamentos e ensaios em geral. Também ministra aulas de fotografia no Senac de Pouso Alegre, no Fotoclube de Pouso Alegre e cursos particulares. Pouso Alegre fica no sul de Minas, tá, pessoal? Contatos, facebook.com.br Fabiano Silva Fotografia E o e-mail fabiano.fcpa.art.br Ele tem uma série de fotos de casamento que são lindas. Ensaios depois do casamento ou antes do casamento. Algumas fotos, ó, essa que está aparecendo aí atrás. É um momento de descontração da noiva ali se preparando, né? Ele tem um olhar muito bacana. E quem tem um olhar muito bacana para uma série de coisas é a minha convidada hoje. Paula Giometti, é isso? Falei certo. Giometti. 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 Italiano. Não, não parlo italiano. Tudo bem, Paula? Tudo bem, você, Célia? Tudo em ordem. A Paula, o que eu falei, ela tem um olhar muito interessante para uma série de coisas pelo seguinte. Ela escreveu o primeiro livro dela aos 11 anos de idade. Depois disso veio mais uma porrada de livros aí, todos de forma independente. O mais recente lançamento dela, pré-lançamento aqui, tá, gente? Ela já passou por um monte de lugar, mas eu falo que é pré-lançamento aqui. Que é o Destino do Lobo, que na verdade vai ser lançado mesmo num evento agora sábado, é isso? Isso, sábado, dia 16. Que eu estou até com um convitinho aqui, que eu vou ler e não vou mostrar para vocês porque não vai aparecer direito, vai refletir aqui. Que é na Biblioteca Viriato Corrêa, na Sena Madureira, aqui em São Paulo. Vila Mariana, né? Sena Madureira, 298, São Paulo, Vila Mariana, pertinho do metrô? Pertinho. Pertinho do metrô Vila Mariana. Pertinho do metrô Vila Mariana, das 15 às 18, no dia 16, agora, lançamento oficial do Destino do Lobo. Achei que você vai lançar na Bienal. É, a gente achou melhor publicar antes. Antes. É, e para poder chamar todos os amigos, família. É da Giz Editorial. Giz Editorial. Vai ter a estande da Giz, né? Vai. E também estará à venda na Bienal. Olha que legal. Já teve a pré-venda dele também, né? Insight. Isso. Insight pela Saraiva, né? Ai, que gostoso. Além disso, essa menina canta, dança, faz cosplay da Lara Croft. Vocês não têm ideia. Fica parecida mesmo com a Lara Croft na Tomb Raider, né? Tomb Raider, né? Tomb Raider. Sou fã número um dela. Você fez curso de tiro? É, eu fiz um tempo, uns dois anos. Não é um curso oficial, né? Mas com amigos da polícia. Ela é bióloga, mestre em ciências, ou seja, a menina... E é uma menina, né? Faz de tudo. A história do destino do lobo, você conta como seria, como foi o lobo sendo domesticado, se tornando um cão doméstico, né? Domesticado por volta de 14 mil anos. Mas, na verdade, ele é um romance. Ele não é um livro científico. Ele é puxado mais para uma fábula. Uma fábula. Só que, geralmente, uma fábula é associada a um conto infantil. Só que não é um conto infantil. É um conto para adultos. É. Não é um conto, é um livro. A gente fala que é uma história juvenil, né? A gente fala que é uma história juvenil. Mas eu acredito que possa atingir a muitos adultos também, que gostem de cachorro. Não vai para o lado de lobisomem, essas coisas. Não, nada disso. Eu puxei muito para o lado do animal em si, né? Os lobos têm comportamento de lobos. Então, foi feita uma pesquisa por trás para poder descrever os animais como eles realmente são. Aliás, você fez uma pesquisa extensa, né? É, foi uma boa pesquisa. Bom, o biólogo é escrevendo sobre animal também, né? É, um biólogo tem que... Se vai falar sobre animais, tem que falar direito, né? Tem que falar, não. Com mais propriedade ainda, né? É verdade. Não tem jeito. Então, é isso. Com essa pesquisa, eu mantive os lobos com características de lobo, só que com atitudes que fazem uma reflexão sobre o que é a domesticação. Então, no quesito fábula, é pelo fato deles falarem, dos lobos falarem entre eles, tem atitudes humanas e faz uma crítica justamente a essas atitudes. Dos homens, de como os homens agem com os animais. E você faz uma homenagem a dois bichinhos seus, é isso? Sim. Que é a Felícia e o Nino. Eles acabam aparecendo no livro. Aparecem. Mas aparecem como lobos? Não, eles aparecem como cachorros. Pega lá, agora confundiu tudo. Opa. Não, eu tô brincando. Eu queria só que você explicasse pro pessoal. A história começa como um lobos, lá atrás, uma alcateia. Isso, uma alcateia, 14 mil anos, que recebe uma visão... Do futuro. Do futuro, do destino, através dos ancestrais que se manifestam pela aurora boreal. Olha só, que coisa mais doida. É, a aurora boreal começa a mostrar, através dos ancestrais, dos lobos, qual seria o destino dos lobos. E aí é onde aparece a Felícia e o Nino. Eles conseguem enxergar esse destino, que pode ser os cachorros de hoje com fome, abandonados, atropelados. Então, os lobos conseguem enxergar isso. Que tem esse lado ruim. Que tem esse lado ruim. Mas eles não conseguem ver o lado bom. Né? Que é o... Que é o contraponto na história, que o Nino e a Felícia vão trazer. Ah, legal. Eles trazem esse lado bom. Isso. Do cão que é amado, que é cuidado. Isso. Que tem todo o carinho. Né? O Nino, ele é um personagem que... Ele é um cachorro adotado e cuidado. A Felícia é um cachorro de rua. Então, eles têm perfis diferentes de comportamento, pensamento. E a expectativa deles no homem é bem diferente. Então, os lobos, eles passam a escutar quais as expectativas do Nino e quais as expectativas da Felícia, que é um cachorro de rua. Então, eles se questionam muito sobre isso, né? Então, quer dizer que a domesticação é um caos. Porque eu vou parar na rua, vou ser maltratado, vou passar fome. Os nossos filhotes. Então, tem lobo que tá prene, né? Então, eles estão preocupados o que vai ser o do amanhã. É porque, na verdade, eles estão... Eles estão perto de homens, é isso? Isso. Eles estão pra se decidir se o deixa os homens se aproximarem deles ou não. Exatamente. Exatamente. E o homem já tem domesticado o lobo na história, só que de forma, é pra um uso ruim, né? Então, seria assim, na visão dos lobos, o uso é ruim. Que é pra caça, que é pra destruir a própria espécie humana. E na visão do homem, na verdade, é pra caça, sobrevivência, pra se proteger. Isso. E o Nino e a Felice, eles aparecem de uma forma... Eles seriam o único elemento fantástico... Nisso tudo. Nisso tudo. Porque eles estão se transportando no tempo. Isso. Eles voltam a 14 mil anos no tempo, por volta disso. E eles vão contando pros lobos, é isso? O que vai acontecendo? É, eles vão contando pros lobos. Cada um na sua visão. Um do lado ruim, outro do lado bom. Do lado bom. São os contrapontos, né? Então... Quantos cachorros você já teve na vida? Olha, é difícil de contar. Tá pensando uma história assim, né? Eu vou voltar. Quantos cachorros você já teve na vida? Porque muita gente abandonava o cachorro na minha porta. Aliás, sua irmã é a destradora. Ela é a destradora. Ela teve aqui, pra quem não lembra, a Ana teve aqui... A Ana Cláudia. A Ana Cláudia teve aqui com o chuvisco. É a destradora. Ou seja, animal tá no sangue da família. A família inteira gosta de bicho. Então, muitos cachorros já foram abandonados na porta de casa. A gente tentou cuidar. Hoje, nós só pegamos cachorros. Inclusive, quem tá em casa, pega cachorro de rua, viu? Porque esses cachorros, o pessoal gasta um dinheiro, né? De alto valor pra comprar um cachorro. Pega cachorro de rua que eles estão precisando mais. É, nem só cachorro de rua. Porque, assim, a gente tem vários abrigos. E tem muitos abrigos que tem cachorros de raça também. É, exatamente. Não só os duralatas, mas tem os cachorros de raça. A ideia do livro é justamente poder mostrar que o homem é o responsável pelo cachorro hoje estar nas ruas. Porque o lobo... Pelo cachorro e pelo gato. Pelo cachorro e pelo gato, por exemplo. Mas, no caso dos cachorros, o lobo foi domesticado pelo homem. Sim. Com o intuito de proteção, de fazer a caça, né? Então, só que o homem, o lobo era uma criatura selvagem. Então, o homem teve necessidade de fazer cruzamentos entre lobos que eram menos agressivos. Para poder chegar num cão. Para chegar num cão. Para chegar num homem domesticado. Que, no caso, com o passar dos milênios, né? Você tem alterações genéticas, tem mudanças. E hoje você tem cães feitos geneticamente, né? Sim. Tem mudanças que são feitas geneticamente. São alterados, né? Geneticamente. Então, a espécie cachorro, né? Ela foi totalmente manipulada. Sim, para chegar no que é hoje. Exatamente. E aí, engraçado, os lobos existem ainda hoje. Existem. Selvagens. Sim. Porque foram os que cresceram, os que se desenvolveram entre a espécie lobos. Longe do homem. É. Não teve interferência humana. Agora, interferência assim, de cruzamento, de pegar e falar, esse cruza com esse, né? Então, o cachorro, ele é uma criatura totalmente incapaz de viver sozinho, né? Nas ruas. Ele é capaz? É. Fusando o lixo. Ele aprende. Ele aprende. Ele aprende a atravessar. Como aprende a atravessar? É isso que eu ia falar. Aprende a atravessar a rua. Nós estamos em sintonia. Ele aprende a atravessar a rua. Enfim. Quem olha um cachorro de rua, que nasceu na rua, vê que o animal sabe se virar. Só que, ainda assim, ele precisa de cuidados. Por quê? Ele vai ser um animal, provavelmente... Provavelmente... Doente. É. Ele não vai ser saudável. Vai ter pulga pra caramba. Enfim. Pulga, capa, pulga. É. Então, é um animal que precisa de cuidado. Então, por isso que eu falei, né? Você que tá em casa e pretende adotar um cachorro, adota um cachorro de rua, né? Porque esse é o que tem menos chance de conseguir um dono. Inclusive, cachorros velhos que são abandonados. Também, né? Os donos se cansam. Eu fico indignada. As pessoas trocam de cachorro como se trocassem de roupa. Então, o cachorro é velho... Compra o cachorro, dá de presente de Natal pro filho, aí, em seguida, tá indo viajar pra praia, não quer levar o cachorro, larga o cachorro no meio da rua. Larga o cachorro na rua, é. A gente vê muito disso, inclusive, abandonando os cachorros velhos e doentes. Com câncer, cego, né? Como é que pode, né? Eu tenho uma em casa que vai fazer 18 anos, tá lá, tadinha, não tá bem. A gente sabe que não tá bem, qualquer hora vai acordar e ela não vai tá mais viva. Mas, assim, tudo que é possível a gente fazer, a gente vai fazendo, né? Não é porque... É, o que tiver o nosso alcance... Poxa, ela nasceu aí na minha casa, né? É uma vida, 18 anos é uma vida inteira. É uma vida, 18 anos. E se o que tiver o nosso alcance, às vezes a pessoa não tem condições. Mas, o que custa? Todo mundo hoje tem Facebook, divulga no Facebook. Existem várias protetoras, leva numa protetora. Gente, não, e tem pet shop que ajuda. Às vezes, você tem um pet shop que é perto da sua casa, ou alguém que vende ração perto de casa. Olha, você pode me ajudar, eu tô com tantos cachorros em casa. Bem observado, é. É uma questão de se virar, de ter, eu acho que é iniciativa, né? Você já prestou atenção que... Não sei se você... Isso já passou pela sua cabeça, né? Mas é uma coisa que eu sempre... Eu bato nessa tecla. Todo cão que caminha, a responsabilidade é nossa. Todo cão que caminha na rua, todo cão adotado, a responsabilidade é nossa. Eu acho que é de todo ser humano, né? Como você falou, o ser humano acabou domesticando, tirando o lobo do ambiente selvagem. Eles ainda existem no ambiente selvagem. Seu bel prazer. É. Foi, no começo, acho que foi mais pra isso, pra caça, proteção, tudo. E depois acabou sendo o que hoje é pra companhia. É uma companhia, né? É um pet, né? O que a gente chama, mascote. Eu acho que todos nós somos responsáveis de uma certa forma. Existem estudos que mostram que um dos níveis de psicopatia é demonstrado através da crueldade com o animal. Sim. Quando a criança já demonstra a crueldade com o animal, ela pode desenvolver uma psicopatia lá na frente. Existem não sei quantos graus, não me lembro agora, são 22 graus. E a crueldade com o animal está num deles lá. E o intuito, na criação desse livro, o intuito de... Ah, por que um lobo, né? Por que você quis fazer uma história de lobos, uma história de cachorros? Na verdade, não é nem por causa do lobo, é por causa dos cachorros. É por causa do cachorro. O lobo é um animal incrível, lindo e fantástico, né? Eu acredito que não tenha ninguém que não ache um lobo lindo. Só que durante muito tempo, o ser humano sempre falou mal do lobo, né? Está em todas as histórias. É o lobo mau, é o lobo exome, é o lobo mau. É, coitado dele. É, mas um vídeo me abriu os olhos, né? Para isso, para falar, nossa, como os lobos, eles são animais que hoje, eles estão saindo dessa visão terrível das histórias. Porque o lobisomem hoje é bonzinho, né? Mas enfim, fora o lobisomem, existe um... Não sei se você chegou a ver, Célia, um vídeo lindo na internet, que tem circulado, que mostra que numa região de Yellowstone, nos Estados Unidos... O que eu falei, não sabe, é o Parque dos Acolmeias. É o dos Acolmeias, exatamente. É o Parque dos Acolmeias, do desenho. É, isso mesmo. E esse parque, ele teve uma redução do número de lobos, né? Principalmente antigamente, porque o lobo, ele entrava nas regiões dos homens, aí comia bicho e eram mortos, né? Então, eles foram reintroduzidos por volta, se eu não estou enganada, de uns 20 anos. No parque. No parque. E eles viram que essa reintrodução fez com que mudasse totalmente o ecossistema. E se equilibrou, deve ter se equilibrado. Se equilibrou, né? Porque o lobo passou a percorrer, a caçar cervos de uma determinada região, que estava superlotada, e esses cervos... Já fugindo do parque, indo para a cidade... Exatamente. Você tem um desequilíbrio do ecossistema, é isso mesmo. Agora, o cervo, o que ele fez? Ele acabou com aquela vegetação, porque ele estava... Comendo. Comendo. Você tem uma grande quantidade, você está em desequilíbrio, não tem um predador natural... Exatamente. Ele acaba mudando. Aí o lobo foi lá, conseguiu controlar esse número. Com isso, aumentou, os cervos se deslocaram para outros lugares, foram melhores distribuídos, e a vegetação cresceu. Isso trouxe outras espécies, e aumentou o número de outras espécies. Olha que legal. Eles... Desculpa, pode continuar, Paula. Tá, obrigada. Imagina. E continuando essa questão dos lobos, o mais interessante, como chama o vídeo, que os lobos foram responsáveis por mudar o curso dos rios. Aí você pensa, caramba, como que um animal pode mudar o curso dos rios? No fundo, não é o lobo, mas o lobo foi o principal fator. Foi o agente. O agente, inclusive o número de castores também mudou, e com isso, as barragens que eles têm o hábito de fazer, foi mudando o percurso, foi mudando a história dos rios. Não vi ainda esse vídeo. É lindo, compensa ver. E o cachorro, na nossa vida, muda o percurso do nosso rio. Então fiz esse paralelo, falei, caramba. Você acabou respondendo uma pergunta aqui, que é do Jimmy Sete Praias. Que foi, por que escolher o lobo e não outro animal para o primeiro volume da sua série de livros? É uma série. Vem outros. Fábulas da Terra, é isso? Isso. Vão vir outros, então, aí pela frente. Vão vir outros, tem mais dois aí. Esse é o primeiro deles. E a Pamela Pelosi. Ana, um sonho se realizando. Parabéns pelo seu livro. Beijos. Obrigada, Pamela. Beijo. Trabalhou comigo. Trabalhou com você. Trabalhou. E o lado de biologia? Você fez biologia, você é mestra em ciências e... Então... Você está usando ele para o seu talento literário, que vem lá de trás. É assim, nada na vida é perdido, né, Célia? Não, com certeza. Então, tudo que eu estudei pode ter sido para a área... Porque eu sou mestra, só que eu me formei voltado à área do câncer. Que não tem absolutamente nada a ver com o que você descrevei. Mas tudo na nossa vida tem uma importância. Então, no mestrado eu aprendi muito a fazer pesquisa, né? Eu aprendi muito a... Que ajudou. Inclusive, treinei melhor o meu inglês e eu pude fazer pesquisas em jornais, mas... Em jornais do exterior, né? Justamente... Acabou ajudando para tudo isso. É, que fala sobre os animais. Ou seja, não é só sair escrevendo por aí, né? É, não, tem que ter pesquisa. Chegando mais mensagem aqui, ó. Dedas Silva. Oi, comprei seu livro no Livros em Pauta. Ah, é, gente. Beijo para o Edson Rossato. Edson, querido, não consegui ir. Já me desculpei. Já pedi desculpas. Já expliquei o que foi que aconteceu. E... Parabéns, porque pelo jeito foi um evento... Foi... Foi um sucessão, né? Foi bacana, né? Ó, então vamos lá. Oi, comprei seu livro no Livros em Pauta, mas não te achei para pegar um autógrafo. Já li o livro todo e amei. Nossa! Já? Você estará todos os dias na Bienal? Quero pegar seu autógrafo. Como é que está a programação da Bienal? Você sabe, Paula? Ai, se eu não estou enganada, é no domingo eu faço autógrafos. Mas todos os dias eu estarei lá... No estande da Giz. No estande da Giz. É só procurar. Só procurar por mim. É, sai procurando lá... Provavelmente eu estarei ali usando lentes de lobo. Lentes de lobo ou fazendo um cosplay de um lobo, alguma coisa parecida. Hércules Cordeiro, parabéns pelo teu livro, pela iniciativa e dedicação ao assunto. Obrigada, Hércules. Obrigada, inclusive, por ter... Se eu não estou enganada, esse Hércules adotou um filhote. Não sei, não falou nada, Hércules. Diz aí pra gente se é você mesma. É, inclusive, quem tiver curiosidade, quem quiser adotar um cachorro, pode mandar depois no meu Facebook, que a gente puder passar. Porque a Valéria, é que eu não lembro, acho que é Valéria Valverde, está no meu Facebook. Ela tem uma protetora muito bacana e eu adotei um cachorro de lá, tem pouco tempo também. Gostoso. Você está com quantos hoje? Você tem um casal, um cachorro e um gato, é isso? Então, na minha casa, eu estou com um cachorro e um gato. Uma gata. Uma gata. Linda. Isso, linda, a Marie. E na casa da minha mãe, que é onde fica... Tem? É. Tem o Hino, a Felícia, a Maggie, o Jimmy e são cachorros, todos vira-latas adotados de rua. Quatro. É, e tem duas gatas também adotadas, abandonadas, a gente achou. A Phoebe e a Merlin, que parece a Merlin Moro, os olhos azuis. O Guigo, perguntando, a capa é linda, quem fez? Ah, é, a capa foi... Ilustrações internas, eu sei que são suas também. As ilustrações são minhas. Além disso, a minha linda desenha. É, mas a capa foi ilustrada pelo Bruno César, um colega, que é desenhista, e ela foi finalizada por um... É um artista, é um amigo nosso chamado Alex Nunes, que eu tenho muito a agradecer. Que é capista, né? Que é capista também. E, inclusive, vou aproveitar, né, já que falou das imagens, também agradecer ao Rafael Vitor, por ter me dado várias dicas sobre desenho, pra eu chegar aonde eu cheguei. As imagens internas. Isso. Gente, mostramos a capa do livro? Acho que nós não mostramos o livro. Mostramos, mostramos sim, gente. Desculpa. Então, o pessoal da produção tá lá fazendo sinal, assim, pra mim, que mostrou, que já colocou. Tá chegando, gente, jogando mais um monte de mensagem aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa, Paula. Você acha que nessa de você adotar os cães de rua, não pode acontecer de, de repente, o cão ter saído só pra dar uma volta? Pode. Você passa, olha e fala, ah, coitado, abandonado, cata o bicho e leva embora. Pode acontecer. Porque quase aconteceu com o cachorro do meu vizinho. Ele costuma, tem um posto de saúde bem ao lado da minha casa, e tem sempre muito movimento, mas ele costuma fugir da casa dele, ele fica com os guardinhas do posto, deitadinho lá, e todo mundo conhece ele. E um senhor viu, olhou assim e falou, nossa, ele tá abandonado, acho que eu vou ligar pra ONG, pra uma ONG e vir buscar. Aí o pessoal falou, não, 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 ele é daqui da casa. Ah, mas é que ele tá na rua? Eu falei, não, mas ele sai e fica aqui com a gente, né? Mas ele tinha casa. Ele tem casa, não é abandonado, é bem cuidado. Tá bem cuidado. Só que ele já deve ter uns nove aninhos, alguma coisa assim, já tá meio assim. Mas é safado, malandro, tá sempre por ali. Mas eu acho que assim, muitas vezes você corre o risco de pegar o gato de alguém, o cachorro de alguém e vai pra casa. Exatamente. Lá no condomínio onde a minha mãe trabalha, como secretária, ela vê muitos cachorros abandonados que chegam na portaria e ficam ali sentados, sabe? E assim, o pessoal fala, é da portaria. Só que eles estão abandonados à portaria. O que é a portaria? Seriam os guardas que revezam ali e faltam e meio alguém da comida, água. Então, estão abandonados. Só que eles sempre divulgam a doação daqueles cachorros e eles conseguem doar. Geralmente conseguem. É isso bacana. Você vê o cachorrinho tá abandonado ali, você vai cuidando, mas também tenta proporcionar pra ele alguma coisa, né? Exatamente. A minha irmã mesmo achou um cachorro na rua cheio de câncer, sabe? Já era mais velha e provavelmente foi abandonada porque o dono não pôde fazer nada por ela. Pegou, acho que sarna negra, ficou terrível a coitadinha. Hoje, depois de tanto trabalho, a minha irmã e o marido dela conseguiram... O Daniel, né? O Daniel, noivo, né? Vai casar. Ah, que legal. Estou chegando mais um monte de mensagem aqui. Vamos lá. Rap de Santo Amaro. Quantos livros você já escreveu no total? Daqueles independentes também, você sabe de cabeça? Então, escrito... Publicado? Ó, escrito eu tenho em torno de umas 50 obras, contando livros infantis, né? E livros maiores também, eu tenho livros maiores que o Destino do Lobo. Você tem livro voltado pra área científica ou não? Não nocionado? Livro pra área científica não. Artigos? Só tese e artigo, artigo científico, sim. 50 obras? É, 50 obras escritas, mas publicadas... Essa aqui é a única obra que eu considero realmente uma obra publicada... Por uma editora... Profissionalmente. Bacana. É, por uma editora boa e profissionalmente. Dedas Silva. Ah, adorei as ilustrações que você fez no livro. Obrigada. Eu ainda não vi. Felice e Nino. Parabéns, obrigada por tudo. Hércules Cordeiro. Sim, eu sou o pai do Yuri, irmão da sua cachorrinha. Olha que bacana, foi ele que adotou. É, eu adotei a irmã do Yuri, é. A Ana Lombardi. Parabéns, Sister Ana. O Churvisco fez sucessão aqui, você não tem ideia. E isso tá no sangue da família, né, gente? Porque uma adestradora... Aliás, a formação dela agora eu não me lembro, mas também não tinha a ver, né? Não. Também não tem a ver. A formação dela não tem nada a ver. Se eu não tô enganada, ela fez tecnólogo na área de importação. Eu não lembro. É, comércio exterior. Comércio exterior, isso. Comércio exterior, lembrei. E assim, vocês já devem ter tido... Bom, você tá hoje com um cachorro e uma gata. Que o seu marido não nos escute, ele tá assistindo agora. Vem mais aí pela frente? Então, né, assim, a gente não gosta de animal em gaiola. Só que... Vai vir algum periquete, papagaio, calopsita, alguma coisa assim. Então, como calopsita nasce na gaiola, né, a gente tá meio assim pensando... Porque eu perdi um papagaio há um ano, mais ou menos, que era do meu avô. Eu herdei... Quantos anos ele tinha? Ah, ele tinha já uns 51 anos. Porque o papagaio vive bastante, né? Aí eu fiquei mal, aí eu falei, ah, eu sinto falta. E a calopsita, ela interage bem, né? Então, eu pensei, bom... Quem sabe, né? Vamos ver. Vamos ler as outras mensagens que estão chegando. Eduardo, existe a intenção de fazer outros livros de histórias com outros animais? Sim, é Fábulas da Terra. Fábulas da Terra. Porque vão ter mais dois livros, né? Inclusive, o segundo livro já foi escrito. E a previsão pra sair é no ano que vem, em junho, provavelmente. E se chama O Código das Águias. Até porque aí também aparecem outros animais. Não são só os húbios e os cães, né? Isso, aparece a águia dourada, o urso pardo, aquele maior que existe, que é o Kodiak. Que é o marrom, né? Tem o marrom, tem o boi almiscarado, tem vários animais, inclusive, é um livro que eu pretendo usar nas escolas, né? Pra trabalhar com os alunos, sobre o fato da domesticação, a importância da responsabilidade, né? Com os cachorros. E também é uma forma dele aprender das crianças, do Ensino Fundamental 2, que o público é esse. Que é de quinta, oitava, quinta, nona, sério? É, o sexto ano, o nono ano, eles falam. Que a ideia é poder também apresentar o que é a taiga, né? Que é um bioma, tem um ecossistema de pinheiros, tem duas estações bem marcadas. Que é norte-europeu, é isso? Tem na Europa, né? O norte da Europa, o da América do Norte, né? O extremo ali, né? A Ásia, é. E também no sul, nós temos na parte, é... no sul, né? Na Argentina. Nas extremidades do globo. Isso, nas duas extremidades. Mais mensagem aqui, Dedas Silva. Os nomes que você deu para os personagens são fantásticos. Vou adotar uma cachorra e dar o nome de Cuxi ou Anique. Estou em dúvida. Onde você arranja esses nomes? Ah, esses nomes, eu... sinceramente... São... Cuxi é um apelido que vem de coxa. Por quê? Cuxi realmente foi uma cachorra nossa. Anique? Anique é a irmã do Yuri. Irmã do Yuri. Que o Hércules Cordeiro adotou. Tem o... todos os lobos que aparecem aqui, todos eles foram animais que existiram, né? Ou que existem ainda. Os nomes. Os nomes. Ou seja, ela arranja esses nomes da própria cabeça dela. E o Cuxi foi derivado de coxa, né? O nome dela era Tiquinha, mas ela perdeu uma pata, ficou coxa. Ah, e aí foi a coxa Cuxi. Isso, Cuxi. Ó, He-Man. Sou seu fã, destino do Lobo Show. He-Man, beijo de você. Obrigada. Gorpo, casa comigo. Gorpo. Não sei se vai rolar não, Gorpo. Lara Croft não é bem por essa linha. Ah, se fosse por esse piada, né? A gente podia até pensar, assim, mas... E-mail, e-mail aqui também. Paula, queria te agradecer muito a sua presença aqui. Tem algum recado que eu queria dar direto pro pessoal aí? Como é que faz? Tá. Vamos lembrar, né? Lançamento. Lançamento. Dia 16 de agosto agora, sábado, das 15 às 18 horas, na Biblioteca Viriato Corrêa, na Rua Sena Madureira, 298, pertinho do metrô, da Estação Vila Mariana, do metrô, linha azul. Isso. Posso pegar o livro? Pode. Pode? Então, passa lá na Bienal ou na minha... ou na estande da Giz, né? Ou passa também no lançamento, se quiser, aberto ao público. Bienal dia 22, eu acho, né? Dia 22 começa, é, são 11 dias de Bienal. E a ideia é essa, eu quero deixar registrado pra que as pessoas possam, né, não só ler o meu livro, mas... Refletir. Refletir, exatamente, sobre a importância da domesticação e a responsabilidade que cada um tem sobre cada cachorro que existe, né, que no fundo, eu não vou dizer que a culpa é nossa, mas a responsabilidade é nossa, porque foi nossa espécie que domesticou o lobo. Gente, queria agradecer, Paula. Muito obrigada de novo. Obrigada. Sucesso com o livro. As mensagens que estão chegando agora, eu vou ler pra ela aqui em seguida, porque a gente já estourou o tempo, e semana que vem tem mais Talk Show pra vocês. Beijos. 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 Obrigado.